Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 13 de abril. Eu sou o Daniele Popov e nós chegamos com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. O repórter Ney Pereira, ao vivo do Palácio do Planalto, tem as informações. Oi, Ney, bom dia. Bom dia, Daniele. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de assinatura de renovação antecipada de contratos de arrendamentos entre a Secretaria Especial de Portos e o Terminal de Contêineres de Paranaguá. O evento será às três horas da tarde, aqui mesmo no Palácio do Planalto. Daniele? Ney, hoje tem leilão do sistema elétrico, não é mesmo? Exatamente, Daniele. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realiza um leilão para contratar serviço público de transmissão de energia elétrica em 20 estados. Serão leiloados 24 lotes que totalizam 6.500 quilômetros de linhas de transmissão. O leilão acontece agora pela manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. A expectativa de investimento é de mais de 12 bilhões de reais. As instalações devem entrar em operação em um prazo entre 36 e 60 meses após a assinatura dos contratos. Esses contratos têm vigência pelo prazo de 30 anos. A expectativa é que sejam gerados mais de 27 mil postos de trabalho. Daniele? Obrigada, Ney, pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. A sétima vara da Justiça Federal de Brasília suspendeu a nomeação de Eugênio Aragão para o cargo de ministro da Justiça. A juíza de primeira instância atendeu ao pedido de uma ação popular. A repórter Luana Karen tem os detalhes. No despacho, a juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Eugênio Aragão se licenciou do posto de subprocurador-geral da República para assumir o cargo de ministro da Justiça. Por meio de nota, a Advocacia-Geral da União informou que aguarda a notificação, mas adiantou que vai recorrer da decisão. E pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio dos 27 deputados que votaram contra o relatório da Comissão Especial do Impedimento. De acordo com a presidenta, foram 27 heróis da democracia de 11 diferentes partidos que tiveram a coragem de se voltar contra o relatório, instrumento, segundo ela, Dilma Fraude. Dilma Rousseff afirma que foram 41,5% dos votos da comissão e que o governo precisava de 33%. Segundo a presidenta, agora, no plenário, o governo buscará fazer ainda mais. E as vendas do comércio em fevereiro tiveram alta de 1,2%, resultado que não era observado nos últimos dois anos. Os números foram divulgados pelo IBGE. Os destaques foram a venda de móveis e eletrodomésticos, produtos alimentícios e combustíveis. O comércio teve um aumento de 1,2% nas vendas e de 1,3% na receita em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Segundo o IBGE, um dos motivos pelo aumento foi o número de dias úteis em fevereiro de 2016, que por ser um ano bissexto, foram 19 ao todo. Um a mais do que em fevereiro de 2015. É um resultado de uma magnitude que não era observada nos dois últimos anos. As atividades que mais impactaram nesse resultado positivo na margem de fevereiro contra janeiro foram móveis e eletrodomésticos com crescimento de 5% e hipermercados e supermercados com crescimento de 0,8%. Considerando o comércio varejista ampliado, que inclui o setor de veículos, motos e autopeças, o aumento em fevereiro foi ainda maior na comparação com janeiro deste ano. Neste quesito, segundo o IBGE, a ampliação nas vendas ficou em 1,8% e na receita em 2,9%. Ainda segundo o IBGE, das 27 unidades da federação, em 17 delas, ocorreu aumento nas vendas do comércio no mês de fevereiro em relação ao mês anterior. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.